Eu estou aqui com um pistão com os anéis já encaixados, tudo certinho, anel de óleo, anel de compressão, anel de raspagem. Eu te pergunto, você já teve alguma dor de cabeça com esse componente? Quebra prematura, quebra de canaleta ou o motor consumindo óleo pouco tempo após a aplicação dos anéis? Então esse vídeo é para você. Vou te dar várias dicas de sucesso. Eu tenho que começar por uma técnica que o pessoal utiliza aí para a instalação do anel, tá? O pessoal vem, dá um giro no anel e encaixa ele de uma vez só, sem precisar de ferramentas, de um alicate para a abertura do anel. Olha, é incrível mesmo, tá? Mas aí já vem a primeira dica. Na hora que você apoia o anel dentro da canaleta, ele já pode fazer uma pequena marquinha, bem pequenininha mesmo. Essa marquinha, na hora que você aperta o anel ali, que você encaixa na camisa, ela já pode prender o anel. E se o anel não girar, dá um maior shabu. Então você precisa usar um alicate para fazer a abertura do anel, tá? Esse alicate bem simples aqui já resolve, mas tem um alicate mais bacana que dá um pouco mais de firmeza. E na hora que você está montando anéis, sabe, de veículos diesel, você precisa de um alicate maior ainda. E eu tenho aqui, vou mostrar para vocês. Alicate para a instalação do anel não é luxo não, tá? É necessidade. O anel montado na mão, ele pode sofrer microtrincas, sabe? E você acaba não enxergando, não percebendo. E logo depois de você montar, ele pode quebrar. Mas lembre-se, abra só o suficiente para o anel passar. Nada mais do que isso. Se você abrir demais, ele pode deformar. E tem um teste aqui que a gente pode fazer com uma lanterna ou com uma pasta de ajuste para ver se ele não deformou e aí vai começar a escapar com pressão. Problema. Então nunca faça esse movimento aqui na hora de instalar um anel, principalmente em ferro fundido. Ele pode trincar. Está vendo essa inscrição aqui, ó? Top! Esse é o lado que você monta para cima do anel. Caso não tenha nenhuma inscrição, ele pode ser montado das duas formas. Agora eu vou medir o gap do anel, mas não com ele desmontado. E sim com ele aqui dentro da camisa. Vou até dar uma lubrificadinha. E gente, fique atento. Bem na entrada aqui, ó. Na hora da usinagem, o pessoal deixa uma rampinha. Essa rampinha é muito importante. Se for usinar a camisa, deixe isso porque ajuda bastante. Até para colocar o anel aqui com a mão, facilita muito. Essa rampinha também ajuda na hora que você está montando o pistão com os anéis. A cinta recolhe e essa rampa ajuda nessa aplicação. Se não tem a rampinha, o risco de você quebrar o anel é muito grande. E evita de bater. Se for colocar, enroscar, tira tudo de novo e tenta fechar mais a cinta. Forçou, pode causar uma ruptura no anel, uma trinca. E aí depois, a dor de cabeça. E agora com a ajuda do pistão, eu dou uma guiadinha nele aqui, ó. Dou uma alinhada, o melhor possível. Pronto. E com a ajuda de uma ferramenta como essa, um cálibre de lâminas, eu vou tirar a folga. Eu já sei que ela está aqui em torno de 35 centésimos. Eu já fiz uma pré-instalação para poder explicar para vocês. Então eu vou buscar o gap, a abertura certinha desse anel montado no lugar. Perfeito, 35, uma lâmina de 30 e uma de 5 centésimos. A de 30 entrou muito folgada e a de 40 não entrou. A medida está certa? Bom, aí depende da literatura do fabricante do motor. Mas se você precisar de uma ajuda, tem o 0800 da AKS nas descrições desse vídeo. Outra dica importantíssima. Eu estou usando uma lanterna aqui, parece aquelas lanternas de médico, sabe, de enfermeiro. E eu vou colocar ela por baixo para iluminar o anel. E eu preciso ver se não tem uma passagem de luz entre o anel e a camisa. Se tiver, para tudo. Ou eu tenho aqui o cilindro deformado ou o anel deformado. De formação muito comum por pessoas que abrem o anel demais, sabe, torcem o anel para instalar no pistão. Isso não pode. Vai passar óleo entre o anel e a camisa e aí já viu. Ah, tem uma sugestão bacana também. Você pode usar uma pasta de ajuste. Você pinta aqui a camisa com a pasta de ajuste, uma camada bem fininha, bem uniforme. E aí você escorrega o anel, carimbando, vamos dizer assim, o anel. Tira o anel e faz uma avaliação. Se marcou o anel todinho de azul, joia. Se não marcou, procura alguma deformação, novamente, no anel ou no cilindro. Ah, tem que medir o gap de todos os anéis. Encontrou alguma alteração? Dá um confere no cilindro e, se for o caso, entre em contato com o suporte do fabricante do anel e pede um apoio. Ah, e pensou em anel, pensou em pistão? Lembrou da camisa, né? Se ela tiver qualquer deformação, em qualquer ponto dela, sabe, um formato de funil, de barril, ovalização. Você sabe, os anéis vão sofrer pra caramba. Pode ter desgaste prematuro, até quebra de anel, passagem de óleo. Então, se você é amigo montador aí de motor, amigo mecânico, não tem as manhas com o súbito, e eu posso garantir que não é nada muito complicado, procura a retífica, mas tem que medir. E você sabe, né, não tem muito segredo. Se o pistão tem a janelinha aqui, ó, de aferição, essa de baixo, ela que você vai usar, passa a medida pro seu micrômetro. Do seu micrômetro, você vai passar a medida aqui para o súbito, e depois você vai medir a camisa, é rapidez. Mexeu uma, duas vezes, você pega a manha, depois você pode vir aqui e tirar a medida. Ó, deu o confere aqui em cima, deu um confere aqui no meio, deu o confere lá embaixo, muda de posição, mede lá embaixo, mede no meio, mede em cima, confere a folga, e aí você pode instalar os seus anéis, o seu jogo de pistão com segurança. E não podemos esquecer do brunimento da camisa. Esse brunimento, ele ajuda a segurar a película de óleo. É como se a camisa ficasse áspera, mas sem os picos. Por isso que o retificador, ele brune no ângulo, na velocidade, na profundidade correta, depois ele troca a ferramenta e vem quebrando esses picos, sabe, para que o anel possa correr certinho e se beneficiar da película de óleo que fica presa aqui. É só benefício. Vale muito a pena caprichar no brunimento. E você percebe que essa camisa está bem espelhada. Precisa, naturalmente, de um brunimento. Mas esse é um motor bem velhinho, só estou usando ele para ilustrar. Já essa é uma camisa original, com brunimento de fábrica e com efeito platô. Se liga no pulo do gato, o pistão tem que ficar super alinhado com a camisa. Se você tiver algum problema numa biela ou montar um pistão desse, ao contrário, não respeitar o sentido, né, para lá ou para cá, você tem um problema de dano prematuro nos anéis, no pistão, desgaste, passagem de óleo. É um horror, tá? Se você tiver alguma dúvida sobre qual é o sentido da montagem, se é para frente ou para trás, novamente, tem o 0800 nas descrições. Use e abuse do suporte. Isso é muito importante. E lembra, ó, tem uma seta marcada aqui. Se tiver alguma dúvida também sobre o pistão, tem informações aqui em cima. Ah, isso é muito importante. Um pistão sobre medida vai pedir anéis sobre medida também. E os anéis podem ser encontrados ali com sobre medidas em milímetro ou em polegada. Tem vários montadores, tem várias estratégias. Fique esperto, hein? A canaleta tem que estar perfeitinha. Então, você pode pegar o seu anel, ó, passar aqui na canaleta, ver se não está prendendo. Se tiver, para tudo. Conversa com o distribuidor, com a autopeça. Liga para o fabricante do pistão. Fala, ó, está prendendo aqui. Não monta. Às vezes, o pistão no estoque cai, no transporte. Muitas vezes, na hora que você está retificando o motor lá, né, na retificadora, o pistão está lá. Ele está tirando as medidas para poder fazer a usinagem adequada da camisa. Tem algum cavaco lá. Então, quando o pistão vem para montar para você, dá uma higienizada, passa um ar comprimido, dá um confere, tá bom? Está tudo ok? Aí você pode montar. E vamos falar de novo sobre a posição dos anéis. Ó, top para cima, está escrito aqui no anel, né? O anel de baixo também, tudo certinho. O anel de óleo aqui, nesse caso, não tem que se preocupar, não tem lado. E aí você vai colocar, ó, abertura aqui, ó, nessa posição certinha. O de baixo você coloca ao contrário, certinho, beleza? Vamos lá, colocar certinho ao contrário. Bom. Fugindo também dessa parte mais frágil, dessa canaleta, porque a hora que você montar, pode dar uma trancadinha e quebrar, trincar a canaleta. O problema é quando trinca, né? Quando quebra na hora, às vezes cai um pedaço e até vê. Vai dar uma pequena trincada, você não percebe. Então, tenta fugir dessa parte mais frágil. O anel de óleo também, você coloca ao contrário, você põe 120, 120 e aí é só correr para o abraço. Tem certeza que não está travando, não tem um contaminante, o anel não vai travar. A camisa não está ovalizada, deformada, que poderia também provocar um alinhamento de anéis. Ele já sabe, alinha o anel, fumaça, dor de cabeça, desmonta motor, ninguém quer isso. Ah, aqui o anel de óleo você tem que montar do jeito certo, conforme a orientação. Na caixa dos anéis vem uma bula, que explica tudo para você. Como essa daqui, ó, é quase uma faculdade sobre aplicação de anéis de seguimento. Aí, você pode montar com segurança. Eu falei tanto do gap, o gap, essa abertura aqui, ó, ela te traz uma informação maravilhosa. Se esse gap estiver muito pequeno, na hora que esquentar, principalmente o anel de compressão, ele dilata e ele acaba travando, o anel acaba travando na camisa. Olha, é um transtorno terrível. Muito folgado, você já sabe, o anel pode não vedar direito. Muito apertado, ele pode sofrer um desgaste prematuro ou até mesmo travar. Ok, mas qual é a medida do gap para cada anel, para cada carro? Você tem aqueles esquemas elétricos, sabe, que a gente costuma assinar, que traz corredentada, torques e apertos. Essa medida também costuma estar nesses bancos de dados. Claro que você pode consultar o manual do fabricante do motor, também tem. O parceiro da Retífico, o retificador, geralmente sabe quase que de cabeça essa medida. E se ainda tiver alguma dificuldade, você pode utilizar ali o suporte da KS, na nossa querida Cobo Schmidt, que está aqui nas descrições do vídeo, o telefone. E para te dar uma força, se liga nessa tabela de referência de gap de anéis. E já sabe, né? Qualidade é KS fornecedora das maiores montadoras do mundo. Para ter sucesso, tem que aplicar uma peça top. Gostou das dicas? Então dá um like, compartilha, ajuda bastante. E a gente se vê na próxima dica. Até lá! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto